A área, opa! Vamos lá para mais um videozinho importante, né? Videozinho muito relacionado ao nosso dia a dia, pois esse vídeo está bem legal para você conseguir estudar, para você conseguir aprender. Então, galera, a única coisa que eu peço é o quê? Dá esse like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sempre por dentro dos vídeos que eu estou aqui postando. Tem muito vídeo aqui no canal sobre já ensino fundamental, né? Então, muita coisa de ciências. Inclusive, tem uma playlist chamada Ensino Fundamental. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição, mas você pode pesquisar lá na playlist. Tem vários vídeos que eu tenho certeza que vão te ajudar. Tranquilo, pessoal? Beleza? Então, galerinha, vem comigo que a gente tem coisa importante para falar. Ora, de que a gente vai falar hoje, professor? Vamos falar de transmissão de calor e também de sensação térmica. Olha, com certeza você já ouviu que, poxa, o calor, muitas das vezes, parece que está muito mais quente, está mais abafado, ou então parece que está muito mais frio do que a temperatura ideal. Isso é a sensação térmica, né? Como é que a gente acaba medindo isso, beleza? Outra coisa, quais são as formas de transmissão de calor? Será que a gente tem como modificar alguma coisa? Bem, a gente vai falar disso nesse vídeo. Então, você já deu esse like? Já se inscreveu? Galerinha, vamos lá. Vamos iniciar. Galera, primeiro, você precisa entender o que é o equilíbrio térmico. Você está vendo aí na imagem, né? O equilíbrio térmico, ele vai ocorrer com a transmissão de calor. Vamos lá, galera. Sempre a transmissão de calor, ela vai, né, para o corpo mais quente, para o corpo mais frio, tá bom? Então, essa energia térmica, né, ela sempre vai do mais quente para o mais frio. Então, o mais quente sempre perde calor, o mais frio sempre recebe calor, beleza? Lembrando que calor é essa energia térmica, que é diferente de temperatura, né? Temperatura é o grau de agitação das moléculas, lembra? Não lembra, não? Então, tem vídeo aqui no canal falando disso. Temperatura, escala de temperatura, né? Tudo isso, ok? E aí, a gente vai falar do equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? Nota aqui na imagem, ó. Tem o corpo mais quente, com temperatura mais alta, você está vendo aqui. Corpo mais frio, temperatura baixa. O que é que vai acontecer, ó? Quando eles se juntam, o calor passa do corpo mais quente para o corpo mais frio, que você está vendo. Logo, o que acontece? A temperatura, ó, vai abaixando desse daqui, vai aumentando desse daqui. Até que os dois corpos, ó, você está vendo, eles têm a mesma temperatura. Nota aqui, ó, a mesma temperatura, beleza? O que acontece? Aí, a gente chega no equilíbrio térmico. No equilíbrio térmico, pessoal, significa que não há mais transmissão de calor. Porque se eles estão na mesma temperatura, ou seja, o calor ele não consegue passar, porque ele passa do mais quente para o mais frio. Se não tem o mais quente, significa o quê? Que chegou no equilíbrio térmico e não há mais essa transferência do calor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Show de bola. Sabendo disso, a gente vai saber sobre os processos de transmissão de calor. Como é que a gente pode transmitir esse calor, pessoal? Existem três formas e eu vou falar para vocês. Uma delas é a condução. Já está aí na imagem, né? Você está vendo? A condução ocorre o quê? Está vendo que tem uma chama e uma barra metálica. Essa barra metálica, ela aquece desse lado. Mas você pode ter certeza, se você continuar segurando, uma hora o teu dedo vai começar a ficar quente. Essa barra aqui na ponta vai começar a ficar quente. Por quê? Porque vai haver transferência de calor, lembra? Calor é sempre do mais quente para o mais frio. Então, essa energia térmica vai passando por toda a barra até chegar na tua mão. Entendeu? Então, por isso que às vezes, poxa, seu pai, sua mãe estão cozinhando, tem aquele cabo, né? Da concha do feijão, por exemplo. E aí, se não tiver nada lá que seja um isolante térmico, poxa, pode ter certeza que vai ficar muito quente ali aquele cabo. Entendeu? Tá? Então, o exemplo aí que a gente tem é aquecer uma barra de metal. Isso ocorre em geral entre sólidos. Não é só entre sólidos, mas em geral é mais fácil acontecer entre sólidos. Nós temos um outro, como, por exemplo, a convecção. A convecção, pessoal, ela ocorre tanto em meios gasosos quanto em meios líquidos, tá? Então, por exemplo, se eu ferver uma água, né? Coloquei um recipiente com água e comecei a ferver. Botei a chama do fogão embaixo. O que é que vai acontecer? E aí é importante. As correntes de convecção vão fazer com que as moléculas que são mais quentes, né? Então, essa água mais quente do meu exemplo, ela vai subir, porque ela é menos densa, enquanto o mais frio vai descer, porque é mais denso. Então, mais uma vez. O que é mais denso é o mais frio, então ele desce. Como se fosse mais pesado, entendeu? Enquanto que o menos denso é mais leve, então tá mais quente, tá? Ele sobe, tá bom? Então, é sempre dessa forma, tá? Então, esse fluido, ele vai acontecer. Se eu estou aquecendo uma água, essa água que tá quente aqui embaixo, perto da chama, vai subir. A água que tá na superfície, que tá mais densa, vai descer. E aí eu formo as correntes de convecção. Tranquilo? Bem, galera, isso ocorre também no nosso dia a dia. Por exemplo, quando tá muito calor, você liga o ar-condicionado. Você já reparou que o ar-condicionado, ele sempre fica em cima? A gente até vê em prédios mais antigos o ar-condicionado embaixo. Não deveria ficar, deveria ficar em cima, tá? Por quê? Lembra que eu falei? O mais frio desce, o mais quente sobe? Ora, se o ar-condicionado está lançando um ar frio, é importante que ele esteja em cima pra ele descer. E aí ele pega esse ar quente que tá subindo, e aí fica mais fácil de eu acabar diminuindo a temperatura do ambiente, entendeu? Se o ar-condicionado estiver embaixo e o ar quente estiver em cima, ó, o ar-condicionado tá jogando ar frio embaixo, como é que esse ar frio vai subir? Não sobe. Como é que o ar quente vai descer? Não desce. E aí, vai haver essa transferência de calor? Vai. Mas ela é muito mais lenta, ou seja, vai gastar muito mais eletricidade, vai ficar muito mais caro, tá bom? Então é basicamente isso, tá? Então aqui, ó, o ar frio aqui do ar-condicionado desceu, né? O ar quente subiu. Aí eu tenho uma maior troca, maior eficiência na troca de calor, né? E aí eu faço que o ambiente, ele fique mais frio, beleza? Mais rápido, né? Enquanto a gente tem o aquecedor. Se você vive num ambiente muito frio, ou viajou, né? Às vezes num quarto tem o aquecedor. O aquecedor, ele vai soltar um ar quente, né? Então o aquecedor, você pode notar, ele sempre fica embaixo. Por quê? Se o ar quente sobe, o ar frio desce, ó, muito mais fácil de acontecer essa troca. Muito mais fácil de eu aquecer o ambiente. Vou gastar menos eletricidade, menos dinheirinho, entendeu? Tá? Então é sempre dessa forma, tá? Show de bola. A gente só tem isso? Não. A gente tem a disposição dos ventos. Chegada de frente fria. O que é a chegada da frente fria? O que faz, ó? É o ar frio chegando onde está o ar quente. Então o ar frio fica embaixo. Esse ar quente que está no ambiente sobe, se condensa, forma as nuvens e chove. Não é isso? É isso, galera. A gente tem as correntes marinhas, corrente quente, corrente fria, tá? Então tudo isso está muito relacionado ao nosso ambiente. A convecção. E nós temos mais uma. A terceira. A irradiação. Galera, a irradiação é a única que pode, a única que pode, mais uma vez, ser transmitida através do vácuo. Ou seja, quando não tem gases, não tem nenhum material ali. É o vácuo. Então por isso que o Sol, por exemplo, ele consegue, através dos raios infravermelhos, acabar atingindo a Terra e aquecendo a Terra. Porque entre o Sol e a Terra tem uma distância grande e tem um vácuo ali. Só que a irradiação consegue se propagar através do vácuo. Outras. Onda de calor aqui, ó, na fogueira, que, ó, está aquecendo a sua mão. Entendeu? Então, poxa, a gente tem a irradiação. Muito comum. Tá bom, pessoal? Não necessita de um meio material. Pode ter um meio material? Até pode. Mas ele não necessita, porque ele pode ser transmitido pelo vácuo. Beleza? Então a gente tem os raios solares e a fogueira, né? Como grandes exemplos. E por fim, para a gente terminar esse vídeo, nós temos aí o vácuo de levar, que é a garrafa térmica, e nós temos a sensação térmica. Vem comigo. Primeiro, a garrafa térmica, o que ela tem? Em geral, ela vai ter o seguinte. Ela vai ter um recipiente aqui, feito geralmente de plástico, que é isolante, né? O plástico não adere muito ao calor, tá bom? Ela acaba funcionando como isolante. A tampa também costuma ser de plástico, tá? E dentro dele, o que a gente tem? A gente tem uma parede duplo espelhada, ou seja, duplo espelho. E entre essa parede duplo espelhada, a gente tem uma camada de vácuo. Entendeu? Ora, o vácuo vai passar por irradiação? Até vai. Mas não passa por convecção, não passa por condução. Não é isso? Porque condução e convecção precisam de um meio material. Então, eu já elimino a possibilidade de passar calor por outras formas. E aí eu mantenho a temperatura do ambiente. Entendeu? Tá? Claro, uma hora, se tiver alguma coisa gelada, vai se aquecer? Até vai. Mas vai demorar mais, porque ali só tá passando calor através da irradiação. É o único meio. Entendeu? Mesma coisa, se tiver muito quente, né? Um café, por exemplo, ele vai se resfriar em algum momento. Mas ele vai demorar muito mais. Então, por isso, o vaso de vácuo e a garrafa térmica, ó, muito eficiente. Muito importante. Tá bom? Show de bola. Bem, e a sensação térmica? Sensação térmica, galera, é uma temperatura virtual do nosso corpo. Às vezes, tá 35 graus Celsius. Você fala, pô, nem parece que tá tão calor assim. E às vezes, tá 35 graus Celsius. Ah, meu Deus, parece que tá 50 graus. Tô derretendo. Por que que acontece isso, pessoal? Isso tem muito a ver, logicamente, com a temperatura, com a umidade e com o vento também. Olha, então, se eu tiver um dia quente, 35 graus Celsius, vamos supor, tá? Mas se esse dia for úmido e não tiver vento, pessoal, cara, imagina a umidade, ela evita a evaporação do suor. Então, tem aquele suor, parece que você tá pegando, né? Aquele negócio meio melecado. E aí, o que que acontece, pessoal? Poxa, e não tá batendo vento, né? Pra tirar esse suor dali. Então, parece que você tá numa fornalha. Parece que você tá numa sauna. Sabe a sauna a vapor? Parece isso. Então, você vai ter a sensação de que tá mais quente do que realmente tá. Entendeu? Enquanto que, se tiver na mesma temperatura, 35 graus Celsius, mas tiver um dia que ele é com bastante vento e é um dia seco, pessoal, o que que vai acontecer? Ora, a fecura, ela vai permitir que evapore bastante o seu suor. Já dá um alívio. E também com vento, ó, bate um ventinho no suor, não dá aquela refrescada. Então, você não vai perceber tanto esse calor. Vai até parecer que tá um pouquinho mais frio do que 35 graus. Entendeu? Então, o que? A sensação do seu corpo. Tá bom? Esses são praticamente os dois fatores que influenciam bastante na sensação térmica. Gostou, pessoal? Então, olha, dá aí seu like, se inscreve no canal, comenta aqui se ficou alguma dúvida, deixa eu te ajudar, eu vou responder você. Tá bom? E se inscreve no canal, ativa o sininho pra você ficar sempre ciente dos vídeos que eu tô aqui postando. Beleza, galera? Ó, um grande beijo, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.